Qual o valor do voto? O valor do voto é a respeito do nosso destino. Nós acreditamos na democracia liberal como sendo um modo de viver em que nós próprios decidimos o nosso destino. Há verdade nisso, apesar das diferenças econômicas, apesar dos lobbies, apesar das diferenças sociais e culturais. De certo modo, há verdade nisso. Mas há um outro valor do voto que muitas vezes é imperceptível, que é o valor pedagógico do voto. Talvez este seja o mais decisivo do voto. É que quando um pai e uma mãe votam, nem sempre eles votam em silêncio. Nem sempre eles votam quietos. Nem sempre eles votam do mesmo modo que eles fazem sexo. Muitas vezes as crianças veem o voto. Muitas vezes as crianças escutam a conversa dos adultos. Muitos adultos vestem camisetas de seus candidatos e isso fica na memória das crianças. Muitos adultos conversam sobre política, sobre os valores de um candidato na frente das crianças. Nem sempre esses valores são os desses adultos. E muito menos são os valores que eles querem passar para os seus filhos. No entanto, eles não notam isso. E a conversa vai indo. E os filhos vão se moldando por aqueles valores de uma eleição. Porque uma eleição é alguma coisa do âmbito da imagem. E a imagem, nos nossos tempos, educa. Talvez ela seja o fator que mais educa. Quando um rapaz, uma pessoa, uma mãe, vestem a camisa de um candidato, eles estão ligando a família aos ideais daquele candidato, à moralidade daquele candidato na TV. Um candidato que ofende mulheres. Um candidato que quer resolver as coisas pelas armas. Um candidato que ofende negros e gays. Todo esse imaginário é o que fica para a criança. O que está nos bastidores não fica para a criança. As razões não ficam para as crianças. Os motivos políticos não ficam para as crianças. O que fica para a criança é o imaginário. É o pai vestindo uma camiseta com uma arma. É o pai ou a mãe chamando para imagens que são as imagens daquilo que eles, pais e mães, não querem para os seus filhos. Muita gente vota no Bolsonaro para derrubar o PT. Muita gente vota no Bolsonaro para tirar o país das mãos da corrupção. São motivos nobres. Quem que quer viver com um país comandado por corruptos? Tudo bem, eu sei que o Bolsonaro vem do malufismo. Eu sei que o Bolsonaro não é solução para nada disso. Mas eu estou falando que os motivos do bolsonarista não são de se jogar fora. Mas o problema não é este para as crianças. O problema para as crianças é o discurso do Bolsonaro. É o que vai ligar o que elas entendem como sendo o certo ao que os pais escolheram. O que um pai escolhe ou uma mãe escolhe é muito significativo como modelo para a criança. Papai escolheu aquele que pegue em armas. Mamãe escolheu aquele que faz com que as mulheres fiquem na cozinha obedecendo e lambendo botas. Papai escolheu aquele que acha que um filho não deve namorar uma negra. Mamãe escolheu aquele que diz que ele é homofóbico e tem orgulho de ser homofóbico. Esta imagem, este som, estes vídeos, esta campanha é a campanha que atinge a superficialidade. Muitos brasileiros vivem na superficialidade. As crianças só vivem na superficialidade porque elas são muito mais imagéticas do que os adultos. Embora os adultos do nosso tempo também sejam imagéticos. Este voto, este voto no candidato das armas é o voto que muita gente está dando e não está percebendo que ele educa os seus próprios filhos e você não quer que os seus filhos sejam isso. Eu estou tranquilo de dizer isso, gente. E não me acusem de petismo, hein? Porque só me acusa de petismo uma pessoa ignorante. Estou há 40 anos como filósofo. 40. E nesses 40 anos eu só defendi uma coisa ou duas, talvez. Liberdade e igualdade. Eu quero uma sociedade menos desigual e quero uma sociedade onde as pessoas, as pessoas, sejam livres. Então, o PT não tem nada a ver comigo por esses caminhos. Mas o problema é que o discurso do Haddad educa as crianças de uma maneira melhor. E o discurso do Bolsonaro educa as crianças liga a minha família se eu votar nele a valores piores. Eu não estou falando do voto eu estou falando dos ideais morais que as crianças absorvem pelo imaginário. Talvez seja interessante quem vota no Bolsonaro votasse como se faz sexo quieto sem pronunciar uma palavra para os seus filhos. com a vergonha necessária de quem está votando naquilo que não se pode falar. Sabe quando você vai tomar uma bebida um uísque você sabe que você se controla você sabe que você não é um alcoólatra mas você não quer ver os seus filhos vendo você beber você tem medo você tem medo eu falo não exemplo não deve ser esse você está certo faça a mesma coisa com o voto se for votar no Bolsonaro vote sem as suas crianças observarem não fale nada em casa não destrua a sua família fazendo com que as imagens do Bolsonaro eduque os seus filhos porque eles vão ser pessoas ruins e eles não vão ganhar nada na sociedade eles não vão levar vantagem nenhuma porque o Bolsonaro não é um cara que traz vantagem ele só traz derrota ele só traz desgraça ele é aquele cara que foi expulso do exército não venceu na vida e teve que passar uma vida 30 anos 30 anos né fazendo discurso da mensagem do mal pra sobreviver pra ganhar um salário que nós pagamos pra ele fascismo nunca valeu a pena gente o fascismo nunca valeu a pena Hitler se matou Mussolini e sua mulher foram pendurados de cabeça pra baixo o totalitarismo é uma desgraça gente ele é uma desgraça ele corrói ele dá autoridade pra pessoas incompetentes ele dá autoridade pra que tipos como o Major Olímpio comece a regrar a sociedade e proibir você daquilo daquilo outro e não vai te proteger quer um um conselho terminada a votação hoje assista o filme uma outra história americana com o Edward Norton você já deve ter assistido se você é bem escolarizado mas se passou o descoberto assista hoje independentemente do seu voto tenha a coragem de assistir esse filme assista hoje uma outra história americana do Edward Norton faça isso e depois pense no que eu te falei só pra terminar gente mais uma vez estou falando como filósofo e eu não tenho nada a ver com o PT mas eu tenho uma coisa que me preocupa talvez eu me preocupe com seus filhos com a educação deles mais do que você porque eles vão estar junto com os meus filhos no Brasil de amanhã e junto comigo porque essa molecada cresce rápido e eu não quero vê-los cultivando a mulher do passado o preconceito do passado a briga contra as minorias do passado eu não quero ver ninguém ninguém atacando o homossexual na rua e eu tenho muito medo que os valores do Bolsonaro penetrem na cabeça das crianças sem você perceber simplesmente porque você em sua casa deixou passar essa ligação entre os seus valores seus e da sua esposa seus e do seu companheiro para as crianças mais tarde você vai dizer nossa de onde veio esse monstro aqui em casa foi aquela eleição é isso que foi que foi